Bem pessoal, eu vou plantar gengibre, veja, só cortei aqui esse carocinho que tem olhinho e vou plantar a gengibre na terra, olha que beleza, a gengibre é fácil de plantar, é só apertar ela na terra fofa, cobrir um centímetro, aqui está o outro pedaço, terra fofinha, aqui um pedaço grande de gengibre, na terra fofa vou só afundar ela, só afundá-la e cobrir ela de terra.